Vida longa e próspera amigos, hoje o assunto vai ser pirâmides e a sua relação com a terra plana e com a imagem de hoje do Google. Então hoje é dia 6 do 5 de 2016 e essa é a imagem que aparece no Google. A primeira relança não significa muita coisa, é só uma homenagem a Freud. Mas vamos ver aqui alguma simbologia que a gente consegue observar. Primeiro você tem que isso não são montanhas, são formas de pirâmide. Então isso é uma pirâmide, uma pirâmide, uma pirâmide mais ou menos, outra pirâmide, 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 pirâmide. Então assim, triângulos para cima, triângulos para baixo. Isso a gente já atendeu nos vídeos passados, que é o acima e abaixo da maçonaria. Representa tanto acima quanto abaixo a ambiguidade, a dualidade. Então o Google aqui não está passando qualquer coisa. Já pode ver que tem uma simbologia forte. Outra coisa é que é completamente em plano. Então coincidência, é assim, no ramo da conspiração coincidência não existe. Você nunca pode supor que algo é coincidência. Mas vamos continuar então. Então você tem a parte de cima branca, a parte de cima escuro. Então tem uma simbologia pesada aqui. E o que faz esse trato aqui é que parece ser a Antártica, né? Isso que eu quero chegar no final desse vídeo. Qual a relação das pirâmides com a Antártica na Terra atua? Então vamos até fechar esse lixo aqui. Primeiro, o planeta tem muitas e muitas pirâmides, tá? Essas são as mais principais, as mais conhecidas. Então nem mostram dos Aztecas e dos Incas, né? Aqui você vai ter algumas pirâmides. Você pode ver que tem nos Estados Unidos, na Europa, na China. Na China existem dezenas de milhares delas, né? E lá é um lugar interessante porque o governo de lá escondeu isso por muitos anos. Porque eles tinham medo de que os europeus fossem lá tomar as pirâmides dele. Por que isso, né? A lenda lá na China é de que Quem criou essas pirâmides eram homens brancos e altos e loiros. Uma raça vinda do sol. Essa é a lenda. Então, pra eles, os europeus se encaixavam nessa descrição, né? Tá certo que eles não vieram do sol, mas fora isso. E você vai ter por muitos lugares. No Brasil, existem várias lendas sobre nossas pirâmides daqui. Então, você... Existiam essas expedições. Tem muita lenda, muitos mitos em torno dela, mas realmente elas aconteceram em procura dela. E teve um fim trágico pros seus pesquisadores. Então, vale lembrar que o Brasil hoje tem 10 vezes mais ex-Big Brothers do que arqueólogos, né? Então, não é como se tivesse pessoas desbravando e conhecendo. Muitas delas, inclusive, foram tampadas pela floresta. Então, existe uma que é tão grande, né? A maior do mundo, que quando os colonizadores chegaram lá, eles nem pensaram que era uma pirâmide. Eles acharam que era um morro e construíram uma igreja em cima desse morro. Tempos depois descobriram que era uma pirâmide embaixo dessa igreja. Pra você ter noção do tamanho dessas coisas. Outra semelhança incrível são as entradas, né? Então, você pode ver as entradas aqui no Egito, no México e na Indonésia, exatamente a mesma coisa. Então, você pode supor que foram a mesma pessoa que construiu os dois ou usou os mesmos planos, né? Olha aqui. A maçonaria, os Cooler Bones, os Shriners e o Knights of Fishers, eles todos vão usar, eles sabem disso, né? Então, isso é um segredo deles. Vamos ver aqui de novo. Você pode falar, nossa, mas são pirâmides muito diferentes, né? Não necessariamente aqui pode ter sido se desgastado com o tempo, coisas assim. Não necessariamente elas não eram as mesmas estruturantes, tá? Todas elas há 3 mil anos atrás. Aí, o que é interessante, como elas foram construídas, né? Muitas dessas pedras, elas estão a 800 quilômetros de distância. Então, imagine como é que você faria pra levar pedras de 5 toneladas, de 5 quilômetros de distância. Aí, existem milhões de teorias sobre isso. Então, falam que foram, cavaram rios e levaram as pedras até lá. O interessante sobre isso é que esse assunto, ele é sempre ridicularizado na mídia, né? Nunca se fala muito sobre isso. Então, poucas ou quase nenhuma múmia foi encontrada dentro de uma pirâmide. Ela não tem esse intuito, nunca foi o intuito de ser um túmulo e ser uma lenda que eles contam. Agora, o nosso maior guindaste, a gente consegue levantar 2 toneladas, né? Que é de um barco até o outro. Então, se você acredita realmente que a gente conseguia controlar pedras de 5 toneladas há 3 mil anos atrás, na era do bronze, é porque você foi realmente endocrinado no sistema atual. Então, hoje você não tira um título de arqueólogo se você falar o contrário. Infelizmente, é assim. E por que dizem que era dos egípcios ou dos povos que estavam ali, né? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Eles encontraram os ossos perto da pirâmide e falaram, ah, deve ter sido esses ossos construindo as pirâmides, né? Mas os hieroglifos, eles nos contam que quem construiu as pirâmides foram acitar o povo vindo do Sol. Então, esse é um assunto chamado Anunnakis, eu não vou entrar nesse vídeo, tá? Tanto que eu não sei tanto sobre isso. Eu só acho muitas coincidências estranhas. Por exemplo, algumas pirâmides, elas formam constelações pelo planeta, né? Então, você tem várias aqui. Esse é o mapa mundi, certo? Então, imagina isso na Terra Plana, ia ser exatamente o nosso céu. Aqui não faz muito sentido, né? Parece que copiaram foto. Mas imagina no mapa redondo da Terra Plana, então você teria realmente uma cópia do nosso céu. Então, é de um conhecimento, de uma técnica que a gente não tem até hoje. Fora que, por exemplo, a pirâmide de Giza são 2 milhões de pedras, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui. Essa daqui. Só essa daqui são 2 milhões de pedras de 5 toneladas cada uma. Se você levasse 1 minuto para colocar cada uma, ainda seriam 2 milhões de minutos para colocar essas pedras, né? Então, vejam aí qual tempo é. Outra coisa interessante é dizer que isso daqui é deterioração, enquanto isso daqui não é deterioração pelo vento, né? Como é que pode a parte mais baixa, onde venta menos, ter deteriorado mais do que a parte de cima? Então, uma outra teoria, e essa é minha só, é que é possível que as pirâmides sejam só minérios, né? Presenteados por alguma coisa, talvez Zanunax, talvez Deus, eu não sei sobre isso. Mas fato é, esse monte de pedra, ele fica em lugares específicos do Egito. Então, a cidade do Egito só conseguiu, o império do Egito só conseguiu prosperar por causa dessas pirâmides. Então, elas serviam de muitas coisas. E eu acredito como fonte de minério, né? Porque se você olhar ao redor, não tem muito onde você tirar pedra para fazer suas casas, né? Então, que tal tirar desse montão de pedregulho de pedra que tem ali? Então, essa é uma teoria de quem joga muito videogame, para mim parecem pilhas de minério, né? Se você olhar, o que é isso? Pilha de minério. Não é nada demais, nada secreto. Porém, não é bem assim, né? Então, algumas delas realmente tem coisas muito valiosas dentro delas, estão muitas lendas sobre tesouros e pirâmides. Então, agora eu vou mostrar umas imagens de montanhas na Antártica, né? Aqui você tem outra. Dizem que são montanhas, mas... Já tem uma historinha, né? Essas são... Lembrando que a Antártica não é um lugar muito fácil de explorar, você é limitado aonde você pode ir. E como eu expliquei lá no vídeo sobre a Antártica, hoje em dia, então, é impossível você explorar a Antártica. É território sagrado da humanidade. Só que eu vou chegar... Vou voltar na Antártica no final desse vídeo, né? Então, vamos continuar. Então, você pode achar que é coincidência uma montanha ter esse formato. Mas, como eu disse, coincidência você não leva em consideração. Uma foto... Isso na Antártica, né? Então, como eu disse, existem dezenas de milhares de pirâmides no planeta. Não é uma, não é duas, não é cem, não é duzentos, não é mil, são dezenas de milhares. Isso só na China, né? Então, conta no resto do mundo. Agora, quando as pirâmides estão fora da água, a gente não sabe datá-las. Por quê? Não dá pra... Mesmo que o tal do carbono... Datação de carbono seja meio fraudulenta, ainda assim não daria pra fazer fora da água, né? Porque é uma pedra, né? Agora, quando elas estão debaixo da água, elas criam corais em volta, né? Então, se eu não me engano, essa daqui é de Cuba. Eu não sei se é uma lenda ou se realmente existe. Mas foram encontradas umas no Japão, debaixo da água. Então, como tinha coral, eles conseguiram fazer a datação do carbono. E deu que as pirâmides tinham mais de dez mil anos. Então, elas vieram muito, muito antes da época dos egípcios, por exemplo, né? Então, a gente tem esse mistério. A gente não sabe reconstruir. Se eu te dou um trilhão de dólares hoje pra você contratar os melhores engenheiros do mundo, nenhum vai conseguir reproduzir uma pirâmide, né? E mesmo assim, eles ridicularizam isso na TV. Talvez porque eles queiram que a gente perca interesse nas pirâmides, né? Mas isso... Dá pra explicar em um outro vídeo, né? Falando desses anunais. Tá, não sei se essa foto tá realmente ali, não. Talvez você tenha essas imagens de cima da Terra, né? De alta altitude. E você tem algumas formas que parecem pirâmides desgastadas, né? Aqui, aqui, aqui e aqui. São gigantescos, né? Então, alguns olham isso com... Dizendo que não é possível pelo tamanho delas. Porque são realmente montanhas aqui, no caso, né? Mas, enfim. Aqui tem uma imagem com muitas pirâmides espalhadas pelo mundo. Então, como eu disse, todo canto vai ter uma. Aqui tem um nome engraçado. Estados Unidos, México, Espanha, de novo Espanha. Belice, não sei o que que é. Guatemala, 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 Guatemala. Espanha, México, Peru, Guatemala, Itália, México, Egito, Peru, México, México, Guatemala. Então, como eu falei, né? Não existem só aquelas três mais famosas de Giza, né? Ah, não sei se esse daqui também é original, né? Aqui você tem formatos, como eu disse, de algumas pirâmides que foram cobridas pelo mato. E olha o tamanho disso daqui. É uma construção não humana, né? A gente parece funguinhos perto de um colosso. Outra imagem pra vocês verem. Então, voltando aqui, né? O que é interessante sobre as pirâmides pelo planeta? Os tesouros que tinham nelas, né? Então, depois de milhares e milhares de saques, as pirâmides, perdeu toda a tecnologia que tinha nelas, todo o ouro, pedras preciosas, tudo o que tinha nas pirâmides foi perdido, certo? Com o tempo. Agora, tem pirâmide no planeta inteiro, né? Como a gente viu. A gente já viu também que é uma tecnologia que a gente não tem, certo? Agora, e se tiver pirâmides na Antártica? Se tiver pirâmides na Antártica, como o Almirante Bird falou uma vez, ele passou seis meses que ele teve que evacuar o local e voltou depois de seis meses, né? E ele tava com uma cerveja e uma comida em cima da mesa, quando ele deixou. Quando ele voltou, a comida ainda tava boa e a cerveja ainda tava boa. Então, lá é um lugar tão frio e tão inóspito, que dificilmente alguém pilhou essas montanhas, né? E seria um grande motivo pra isolar a Antártica, né? Fora o tal Domo. Um outro motivo seria isso. Conhecimento que tem lá, né? Não só sobre os minérios, como eu falei no passado, no vídeo sobre a Antártica. Então, que lá tem minério pra caramba, eu já falei isso várias vezes. Só que, e se lá tem conhecimento? Porque conhecimento vale muito mais que qualquer minério que a gente tenha, né? Interessante que as explorações da Antártica começaram nos anos 40. Aí, dez anos depois, eles lançam a NASA. A gente tem um boom de tecnologia. Então, tem muita coisa acontecendo no nosso planeta que a gente não sabe. Coisas que aparecem nos céus a velocidades absurdas. Se são satélites, drones, a gente não sabe. Mas a velocidade, se você parar pra observar, é realmente absurda. Então, esse planeta tem cheio de mistérios. E esse é só um vídeo pra atiçar a sua vontade de pesquisar sobre o assunto, né? Falei só um pouquinho, algo que eu sei, talvez eu tenha esquecido algo. Mas, como eu disse, você pode pesquisar por muitos e muitos anos sobre pirâmides e vai terminar a sua vida ser sabendo pouco sobre elas. Então, isso aqui é mais um teaser do que o que são pirâmides, né? Então, não acreditem em tudo que vocês veem na TV. Tem mais mistérios sobre elas do que a gente pode pensar. Obrigado quem gostou. Até a próxima. Tchau, tchau.